Saudade 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 de ti Quando demoras na madrugada E naquelas frias horas Desperta a paixão Rasga o coração Não sai do meu lado Traz na minha boca afado Desperta a paixão Rasga o coração Não sai do meu lado Traz na minha boca afado Não há fado sem saudade Não há fado sem chorar Quando o sentimento invade Não se pode calar É assim que nasceu fado Pleno de verdade É assim que foi dado Não há fado sem saudade 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 de mim Nas noites sem lua Anda a procurar Da minha alma na noite escura Para encontrar Para encontrar O lampão Põe-se a cantar Não sai do meu lado Saudade Saudade de mim Saudade de mim É assim que nasceu É assim que nasceu fado Pleno de verdade É assim que foi dado Não há fado sem saudade É assim que nasceu fado É assim que nasceu fado Pleno de verdade Será que nasceu fado Eu sei até antes Eu sei que foi dado Não há fado sem saudade Não há fado sem saudade Eu sei que foi dado